Mas de repente eu te vi na minha frente Eu não tenho uma formação musical assim muito acadêmica, né? Eu sou muito autodidata, intuitivo e tal. E também a minha formação foi muito do meio musical, né? Tocando em bar também bastante e convivendo com pessoas que me ensinaram muito a compor, escutando bastante, né? Que é a grande escola da MPV. Eu acho que a música é um bem da humanidade. E toda a influência é positiva, seja ela europeia, americana, australiana, indiana. E isso me deu uma bagagem muito forte, escutando músicas com os amigos, músicas estrangeiras. Mas a minha grande escola realmente é a música brasileira, né? Música para o final do século Não é uma música estranha e nem é uma vontade de propor nada de novo para o planeta. É apenas chamar a atenção para a música que está se fazendo agora para o final do século. Que, nesse caso, é a minha música, é a minha maneira de me comunicar com as pessoas. Eu estava caminhando pela rua 15 e tinha saído de uma exposição na Secretaria de Cultura com fotos do Lápis, de Anguito do Rosário, pessoas que já tinham falecido e que fizeram música aqui em Curitiba durante muito tempo. E fiquei, assim, meio triste, né? E comecei a brincar com essa coisa do refrão. Gosto de cu, Curitiba. E aí a gente fez a letra brincando com as ruas e com os pontos turísticos do underground curitibano, né? Olhar as meninas da praça aos olhos, pela janela do meu escritório, pegar meu salário, dançar meu operário, na guia joelho, comprar mais um selo, se mudar no postal. Eu gosto de cu, Curitiba. Quero um meio mundo, aqui é o lugar.